Agora, ainda tem um poeminha que eles viram falar, que se chama A Peteca do Pinto. Então vai vir aqui na frente a Jordana, a Camila, a Jordana aqui, a Camila aqui, a Isa, o Rafael e o Enzo, a Jordana, a Camila, a Lúcia, a Isabel, o Rafael e o Enzo. Olha, vai começar. A Peteca do Pinto. Um pintor bem maluco levado a outra breca, cismou que queria brincar com a Peteca. Como o Peteca em casa não tinha, foi logo pedir para a sua mãezinha. A Dona Carinha, o que eu pedi, é difícil, não tem mais pelo carinho. Então, nessa hora, o Peteca em casa não tem quantas pernas ali, bem atrás. A Peteca em casa não tem quantas pernas ali, bem atrás. O Peteca em casa não tem quantas pernas ali, bem atrás. Agora eu pinto maluco o gastron, tenho agora.